E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que é que nós vamos aprender hoje, Altamir? Como plantar espinafre no vaso. Como plantar espinafre no vaso. E como é que vai ser a metodologia, Altamir? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e no IGTV. Espinafre vem em vaso, Altamir? Vem. Vem e fica bonito, né? Fica bonito, né? Sim. Mas também vem em canteiro, se quiser, na terra, né? Vem em canteiro, mas no canteiro ele se alastra muito e fecha as outras plantas, né? Certo. E assim no vaso ele tampa o vaso todo. E fica bonito. Fica bonito. E ele vem fácil, é? Vem fácil. Me diz uma coisa, o espinafre é perene ou é cíclico? Perene. Perene? Sim. Dá a vida inteira? Dá a vida inteira. É o espinafre do Popeye, é isso? Lembra quando a gente era criança? É verdade. O pessoal se lembra aí do espinafre do Popeye, que ele comia espinafre para ficar forte, para salvar a Olivia Palito, era um desenho bem legal. É verdade. Nem sei se ainda tem, mas era bacana. Muito bem, você vai plantar num vaso de mais ou menos quantos litros, Altami? 100 litros esse aqui. 100 litros? Precisa ser tão grande? Não, não precisa, pode ser um de 50 também, né? Pode ser, esse aqui estava sobrando. Esse aqui estava sobrando, nós vamos pensar aí. O que ele tem no fundo? Tem pedrinha, tem um furo. Certo. E pedra. Pedrinha para drenagem. Sim. E o que tem aí dentro? Que terra que tem aí dentro? É a nossa terra turbinada, né? Terra turbinada. Afinal, a frigosta de terra orgânica, turbinada. A nossa é uma terra orgânica turbinada, a própria para horta, para o mar de jardim, para vasos, frutíferas, gramados, trepadeiras, né? Ela tem todos os nutrientes que as plantas precisam. Sim. E o espinafre precisa disso, né? É um vegetal que precisa disso, né? E você botou mais alguma coisa aí, Altamiro? Vai botar depois? Aqui já foi o bocache, né? Certo. Misturei na terra, né? Que é o nosso bocache. O bocache milagroso do jardineiro amador. Isso. Que serve para tudo que você precisar plantar. De cactos e suculentas até o pomar, até a horta. É um composto milagroso japonês que tem mais de 10 gêneros e mais de 80 espécies de micro-organismos e leveduras que recompõem os nutrientes que as plantas precisam. Algumas pessoas têm me dito que quando bota um bocache, ele fica bolorado e que ele está estragado. Aí tem que ficar, né? É para dar o nutriente na terra, né? Ah, é esse bolor que dá o nutriente. Isso. Então é normal isso? É normal. Não está estragado? Não. E o certo é que tem que botar ele debaixo da terra, não só por cima. Se botar em cima, ele dá aquele bolor e fica feio, né? Certo. Aí bota debaixo ali, tampa ele, ele já dá lá o bolor lá debaixo e não aparece, né? Mas não é sinal de que ele está estragado? Não, não. Ele tem que estragar, tem que ficar assim para sair os nutrientes. Os nutrientes. Isso aí. Poxa, que legal. E aí nós vamos ver as mudinhas de espinafre. Olha, isso aqui é as mudinhas. Espinafre serve para tanta coisa, né, também? Para fazer bolinho, para fazer salada, suco verde. E diz que ele é muito nutritivo e muito rico em muitas propriedades, inclusive em ferro, né? Sim. As pessoas usam ele também como uma planta medicinal. Você gosta de espinafre ou também? Gosto. Gosta? Come bastante? É, tem bastante lá. A dona Lica faz. Faz. E aí, como é que você fez essas mudinhas aí? Você comprou, fez? Não, essa aqui eu fiz de semente, né? Certo, de semente. Tirei sementinha, plantei nos caixinhos, ó. Certo. E veio, né? Mas também dá de cortar ele um galhinho e plantar. Certo. Ou se não, em torceira também, né? Divisão de torceira. Então dá os três modalidades. Sim. Por semeadura. Sim. Por estaquia com a pontinha dos ramos. Sim. E também por divisão de torceira. Isso aí. Aqui tem um, aqui tem três mudas. Já dá para cortar ali e fazer as mudas, né? Certo. E você semeou nesses saquinhos aí? Sim. E em quanto tempo ele ficou desse tamanho? Quantos meses? Dois meses. Ó, botei esse ameio aí mesmo no copinho. Certo. Ó, no copinho também, ó. Fez em copinho. É, dá tudo, né? Só furo no copinho embaixo. Certo. E aí, embora. E veio, fez aí. Sim. E quantas mudas você vai plantar? Vai encher? É, eu vou botar ali para ver quantas vai, né? Certo. E quando é que já pode começar a colher, Otamir? Se quiser ir tirando, essas folhas aqui já podem ir tirando. Certo. Aí ele já vai dando, né? Muito bem. Aí ele não vai se acabando, né? Se ir tirando toda a vida de folha, né? Uhum. Eu vou botar cinco mudas assim, ó. Ótimo. Ó, fica bonito. Uhum. E ele já vai encher tudo, né? Vai cair até o chão? Vai até no chão. Certo. Espinafre gosta de sol ou de chuva? Ou de sombra, desculpa. Não, eu gosto de sol, né? Muito sol? É. Ah, não precisa ser muito, mas... Tem que ter boa iluminação. E outra pergunta, precisa regar muito, Otamir? Não, no vaso tem que regar um pouco, né? Certo. Mas no chão ele vai se dar bem, né? Na terra ele se dá bem. É. É um inço, né? É um inço, como Otamir chama. Ou seja, dá muito, se alastra muito rápido, né? É, e se quiser pega as outras plantas, ele vai tomando conta e sacaba as outras plantas e ele vem, né? Por isso você escolheu de plantar espinafre num vaso. Isso. É na terra, mas num vaso, né? Pode plantar numa floreira, Otamir? Lá no sítio lá eu tenho, num desse assim, ó. Certo. Eu boçamei, deu aquela sementeira toda aqui, caiu tudo, tá tudo num vasinho assim. Num vasinho assim. E abastece a família. Abastece a família. Pô, que bacana, Otamir. É muito bom. E não tem, tem que limpar sempre as folhas e você tá me dizendo que quanto mais colhe, mais estimula a produção. É que nem ele vai cair aqui, né? Uhum. Agora vai pegando, vai tirando as folhinhas, vai tirando o galhinho. Certo. Ele já vai brotando e vai enchendo, né? Se ele faz suco de abacaxi com espinafre, faz suco de limão com espinafre. Também. Por isso tá com tanta saúde, né? É verdade. Bom, e agora, Otamir? Agora eu vou usar o nosso... Três em um, que esse aqui não dá flor, né? Certo. Então você botou o bocache. Isso. E agora vai botar o três em um. Três em um. O três em um é um adubo fertilizante verde de saúde. Tudo que não dá flor, como espinafre, a salsa, a cebolinha, a era, o coentro. Tudo que não dá flor, a hortelã, usa esse substrato aí. Sim. Em que quantidade você vai botar, Otamir? Vou botar uma clézinha. É até no perfil de amante. Certo. Porque a terra orgânica já tá bem adubada, né? Deixa eu só pegar uma aqui que tá aberta. Enquanto isso eu vou mostrando pra turma aqui. Olha aí, fica um vasinho bem bonito, ó. Bem legal mesmo. Com espinafre do Popeye. Ele pegou um vasinho que já tava aberto. Ele é amarelinho. Amarelinho. Vou fazer um buraquinho no lado, cada pezinho. Certo. Ó, é uma colherzinha, né? Ó. Aqui. Pessoal, eu quero pedir desculpa pra vocês. Nós somos amadores. Então não tem edição de vídeo, não tem nada. É direto aqui, né, Otamir? Sim. A gente faz aqui jardineiro amador plantando amor. É o nosso lema agora, né? É verdade, né? Então vamos, vamos... Ó, tá pronto o vasinho. Certo. Vamos prestar atenção nesse lema. Jardineiro amador plantando amor na casa e no jardim, no pomar, na horta, né, Otamir? É isso aí. Pô, muito legal. Então o nosso vasinho com espinafre tá pronto. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Quem tiver interesse de comprar os nossos produtos, Otamir? Tem que entrar no nosso site, né? www.jardineiroamador.com.br Agora nós vamos ter sementes também, né? A partir de alguns dias daqui pra frente, nós vamos ter sementes no site. De hortaliças, de verduras, de flores, de frutas. Tudo quanto é sementes, né? E quem quiser comprar e não quiser comprar no nosso site, pode comprar em outro lugar? Pode comprar, né? Pode usar esterco de galinha. Não é obrigado a comprar no nosso site. A gente tem pra atender o nosso público. Isso aí. Então, pessoal, a gente quer agradecer muito o Otamir. Olha, a sua horta tá muito bonita, Otamir. Olha aí a plantação de coentro. Olha lá, salsa, cebolinha. Lá tá a nossa composteira. Aqui tá feijão. Olha, tá surtida a horta dele. Quer tirar a cana pra fazer uma guarapa hoje? Vai fazer guarapa pras crianças hoje? Vou fazer. Caldo de cana pras crianças. Olha aí que legal, pessoal. Tem tudo aqui. É um cantinho de 200 metros quadrados, onde ele colhe e planta de tudo. Sim. E eu ajudo, né, Otamir? Eu também, né? Nós trabalhamos juntos, pessoal, há mais de 20 anos, né, Otamir? É verdade. E aí a gente teve essa ideia de fazer o jardineiro amador plantando amor. Como eu sou muito feio, eu não apareço. E como o Otamir é o jardineiro mais esperendo do que eu me ensinou tudo, ele aparece. Aprendendo nós dois juntos, né? Sempre estudando, né, Otamir? Sim. Otamir, muito obrigado pelo teu carinho. Obrigado. Muito obrigado pela atenção com o nosso público, pela tua humildade, pelo teu jeito simples de nos ensinar. Pessoal, faça uma visita no site do jardineiro amador, www.jardineiramador.com.br. Nós agora temos o nosso blog, conheça o nosso Facebook, o nosso Instagram, o IGTV e acompanhe a comunidade. E o que mais, Otamir? Apertar o sininho, né? Se inscreva no canal e aperte o sininho, porque hoje nós aprendemos como plantar espinafre do papai em vaso. Obrigado, Otamir. Fica com Deus, meu irmão. Senhor, tá bem.